Tá me ouvindo, Netson? Tô, tô vindo. Agora voltou ao normal. Tem cara vindo aqui, mano. Ah, deu algum bug aqui, sei lá. Bugou a cal. Eu vi isso. Bora pegar o elis. Foi depois que eu comecei a gravar aqui, Bugou. Entrega aérea chegando. Já tem drop? Nice shot. Ah. Ah, deu um drop lá no shot. Pega esse aqui, ó Acabaram de pegar Entrega a aérea chegando Se tem alguma coisa que você aproveite dele aqui Airdropa foi entregue Excelente Tem um Golias lá marcando drop Tô vendo aí Tô tentando pousar longe dele pra ele não sair de longe Acho que ele foi ao lado da porta Melhor deixar quieta não Vamos lá Excelente Tô tentando pousar Tem um livro aqui, dourado Quer placa gorda? Soltei aí Pode ser, soltei Tô tentando entrar na árvore aí É Queria passar por eles Olha ali, qual carro que eu coloquei na bala lá? Creta Hã? Creta Entrega a aérea chegando Simples 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 Todos Será que é diminuído? É diminuído pelo menos Pode ser Minha trepe ficou bugada Entrega aérea chegando Cadê os caras? Está atirando, deve ter que ir De onde? De onde? Vem pra cá Quem está atacando essas fumaças aí? A zona de segurança está colapsando É isso Ele já está aqui Está atirando O outro está vindo aí Espera, espera Está atirando 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 O último plano de segurança está atirando Em um minuto Está atirando Está atirando Está atirando Estou atirando Estão lá naquela negativa Vão pegar aqui Vão pegar aqui Vão pegar aqui Mas parece que está atirando É mas parece que estavam os dois atirando Em nós Mano Outro está aqui Outro está aqui Outro está aqui Outro está aqui O outro está aqui Outro está aqui Outro está aqui Acho que ele desceu aqui em bora Negativo talvez Foi ali não? Não Vamos dar a volta Lembrei que tem uma galera pra direita Eu vi Tava tendo tiro até Nas nossas costas né Entrega a aérea chegando Calante de sniper de explosivos Na nossa frente aqui E é só player parece Desce Pegou, pescou já Trap deploy, trap deploy Desceu, a minha alma Um tiro ele cai Foi Tem mais um parceiro dele Trap deploy Tudo bem É Opa Eu quero scout Lá da embaixo Derrubou Está lá embaixo Derrubou? Não, não, mas está muito miado Quebrou o boleto de tudo Apenas dois equipamentos Apenas dois equipamentos Estão chegando perto da vitória Vamos pegar o Raya aqui Trap deploy Trap deploy Maiconheiro E aí Maiconheiro, essa era da boa? Trap deploy Trap deploy Eu tenho placa gorda aqui Você quer não né? Não, não precisa não É o último agora Agora é o último Deve estar escondido Direita, direita Parece que eu escutei Bach da direita aqui ó O terminal está quase pronto O terminal está quase pronto Achei não Esse cara deve estar deita Vai lá 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 Crap deploy Crap deploy É o mister O mister Vamos lá. Vamos lá.